que vem, eles ganharem hoje e a semana que vem, apesar que pode ganhar, pode perder hoje e a semana ganhar, ninguém sabe quem ficar na final, a semana que vem com esse troféu é o ganhador 25 mil reais da Fina Invest, 25 pra homem, 25 pra mulher segundo lugar 15 e 15, terceiro lugar 7 e 7, quarto lugar 3 e 3, são 100 mil reais da Fina Invest tá bonitinho, cortou o cabelo, vamos cantar que música? que bonitos ojos tienes debajo de estas dos erras debajo de estas dos erras, que bonitos ojos tienes ellos me queren mirar, pero si tu no los dejas pero si tu no los dejas, ni siquiera parpadear malagueiña salerosa e decidirte, niña hermosa que linda e quisera que eres linda e quisera comece al candor de una rosa Com o meu candor De uma rosa Se por pobre me desprecias Eu te concedo razão Eu te concedo razão Se por pobre me desprecias Eu não te ofrezco riqueza Eu te ofrezco meu coração Eu te ofrezco meu coração Ao cambio de minha pobreza Mola gay Minha salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa E dizer Eu te ofrezco meu coração Eu te amo 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 Com o candor de uma rosa Com o candor De uma rosa Martins, pode falar. Falar dessa dupla é muito fácil. Vocês são ótimos, super afinados. Não preciso nem dizer isso. Estamos de parabéns. Eu acho que vocês realmente já são consagrados por toda a vendagem do âmbito fonográfico. Tá bom? Bordeira. Edmarx e Alessandro, eu tenho a sensação e vou tentar figurar aqui para todos os telespectadores do Brasil e auditório. Vocês eram dois passarinhos que estavam numa árvore cantando para a praça de Cesar Olange. Vieram para cá, ficaram nesse palco, nessa gaiola, e agora eu diria que estão há uma semana de serem soltos e voarem pelo mundo e levarem alegria por esse mundo. Parabéns. Valeu. Tchau, tchau.